Nicolás Prates Bittencourt Pires nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de maio de 1997 e atualmente tem 27 anos. Ele é filho da atriz Gisele Prates com Felipe Pires. E tem uma caçula, a Maria Fernanda. Nicolás chegou a cursar a faculdade de administração de empresas, mas decidiu trancar para se dedicar à carreira de ator. Ele é participante de esportes desde pequeno, como natação, jiu-jitsu, boxe e surf. Em 2014, ele se tornou atleta quando passou a disputar corridas no Rio de Janeiro. Sua estreia na TV foi em 1999, quando ele tinha apenas dois aninhos no Enterra Nostra, vivendo o Francisquinho. Depois, só em 2015, ele retornou à TV, interpretando Rodrigo em Malhação, seu lugar no mundo. No ano seguinte, o ator interpretou o Zacarias na novela Rock Story. Em 2017, ele foi um dos participantes da 14ª temporada da Dança dos Famosos, ficando em 3º lugar. Já em 2018, foi o protagonista Samuka em O Tempo Não Para. Na sequência, ele foi o Alfredo em Éramos 6 de 2019. No ano de 2022, ele esteve em Todas as Flores, interpretando o Diego. Em 2023, ele esteve em 3 trabalhos. O primeiro foi na série do Globoplay, Vicky e a Musa, interpretando o Davi. Depois, voltou a viver um protagonista, o advogado Miguel, na novela Fuzuê. E, por fim, fez mais uma minissérie no Globoplay, o Rio Connecticon, interpretando o Gil. Atualmente, Nicolas está no ar na trama das 9 Mania de Você, interpretando o Rudá. Na novela, seu personagem é apaixonado por Viola, papel de Gabs. Porém, na mesma trama, ele também namorou Luma, personagem de Agatha Moreira. Rudá namorou também Filipa, que é o papel de Joana de Verona. Uma curiosidade é que não é a primeira vez que Nicolas e Joana formam um casal em novelas. Em 2019, eles interpretaram a Adelaide e o Alfredo em Éramos 6. Em sua vida pessoal, Nicolas já namorou duas atrizes, a Lívia Aragão e a Juliana Paiva. Já atualmente, Nicolas é noivo da apresentadora Sabrina Sato. Eles estão juntos há alguns meses. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês estão gostando do ator Vivendo o Rudá e Mania de Você. Então é isso. Até a próxima. Valeu! Tchau!